Meditações para todos os dias do ano, Santo Afonso Maria de Ligório Novena para a festa do Natal, terceiro dia, 18 de dezembro Expectação do parto da Virgem Maria Esperaremos por ele e ele nos salvarás Sumário Foi tão grande o desejo de Maria de ver em breve nascido seu divino filho Que em comparação com eles, os suspiros mais ardentes dos patriarcas e dos profetas pareciam frios Todavia, Jesus não quis antecipar seu nascimento Quis ser semelhante aos outros e ficar oculto no seio materno Em recolhimento e em preparação de sua entrada no mundo Oh, que bela lição para nós, se a soubermos aproveitar 1. Muito embora a Divina Mãe reconhecesse perfeitamente A grande honra que lhe adivinha Por trazer um Deus no seu seio E os grandes tesouros de graças que ia merecendo Dando abrigo a seu Senhor Todavia foram tão grandes e tão veementes Os seus desejos de ver o Salvador nascido Que em comparação deles pareciam frios Os ardentes desejos dos patriarcas e dos profetas Que durante quatro mil anos fizeram violência ao céu Dizendo Envia aquele que deves enviar Esses desejos nasciam na Santíssima Virgem de um amor duplo Em primeiro lugar, amava com terníssimo afeto o seu divino filho E por isso desejava dar à luz para vê-lo, abraçá-lo E provar-lhe seu amor, prestando-lhe toda sorte de serviços Demais, o coração da Virgem Estava possuído de amor ardente para com o próximo Por esta razão, apesar de prever o modo inumano De que os homens haviam de acolher e tratar Jesus Cristo Anelava pelo momento de manifestar ao mundo o seu Salvador E de enriquecer o universo com aquele bem supremo E com as graças infinitas que ele queria comunicar às nossas almas Ó Divina Mãe, graças vos sejam dadas Por terdes desejado tanto dar-nos o vosso Jesus Por piedade, dai-mo também a mim Fazei que assim como nasceu corporalmente de vossas puríssimas entranhas Assim renasce espiritualmente pela graça em meu coração Fazei que a minha alma abrasada no amor divino Procure comunicá-lo também ao próximo 2. Mais ardente do que o desejo de Maria foi o de Jesus Achando-se ainda no seio de Maria Ansiava pela hora de seu nascimento Afim de realizar a obra da redenção do gênero humano E cumprir a sua missão conforme a vontade de seu Pai Celestial Parece por assim dizer que desde então Exclamou o que depois de ter crescido Falando de sua paixão, disse aos discípulos Ah, como sofro Enquanto não vir realizado na cruz o batismo de sangue Com que devo ser batizado Mas apesar disso Não quis nascer antes do tempo Para assemelhar-lhe a todos os outros mortais Conservou-se ali escondido Como que em recolhimento e preparação Para sua futura entrada no mundo Empregando todos aqueles momentos preciosos Em oração e contemplação Desta sorte quis ensinar-nos Que nos preparemos bem para o recebermos Que nos recolhemos frequentes vezes Em nós mesmos em silêncio e recolhimento Longe dos tumultos mundanos Antes de tratarmos com os homens E entregarmos-nos aos trabalhos do ministério Aproveitemos-nos de tão belas lições Que o Divino Salvador nos dá Desde o vermos em breve nascido Aos dos Patriarcas De São José Da Santíssima Virgem E da Igreja Católica O Adonai Veni ad redementum Nos imbrecio estento Ó Adonai Deus Vinde para nos remir pelo poder De vosso braço Ó Deus Protetor fortíssimo E guia fiel de vosso povo Vinde remir o gênero humano Com o vosso supremo poder Vinde livrai-nos De tantas misérias nossas E subjulgar Com o vosso braço Todo-Poderoso Os poderes das trevas Que demasiado Reinaram sobre nós E arruinaram as almas E vós Ó Pai Eterno Que quisestes Mediante a Embaixada do Anjo Que o vosso verbo Tomasse carne No seio da Bem-aventurada Virgem Maria Dai que Venerando-a Como verdadeira mãe De Deus Possamos Pela sua intercessão Obter o vosso auxílio Fazeio pelo amor Do mesmo Jesus Cristo Fazeio pelo amor